Vamos então fazer aqui um... Vamos fazer aqui então o... O react ao vídeo do número 2, bora lá. E a surpresa sem ela saber. Vão tirar o teia... Irmos para o Mónaco ver a Fórmula 1. O Mónaco ou o Barcelos? Vamos vir em Paris, vou com o braço partido para o hospital. De viagem? Só não é corno quem não gosta de mulher. Não, eles apareceram. Oh mano, que casaquinho. Por acaso ri-me muito com aquela cera de... Com o nomeio me ter no Instagram a dizer de... A dançar sem ritmo, como ele costuma fazer, o meu bebezinho grande. E a dizer... Como é que dizia? É... Não respondeste às minhas mensagens e depois pediste-me para partilhar o teu cão desaparecido. Procura-o tu a dançar com esse casaco. Vamos lá então ver. Vamos ver o que é que um gajo tem que sofrer. Tá lá... Ai, seu chupenglo... Ora, bom dia meus caros amigos. São neste momento oito da manhã e o que é que nós temos hoje? Temos que acordar a casa com os quatro menos que eu já vou explicar quem são. Temos que ir para Paris ter com a Maria de surpresa sem ela saber. Mas pronto, isto é o início do vlog e eu agora vou parar um bocado o vlog para gravar, a acordar a casa que vocês vão poder ver no canal amanhã. Por isso já sabem, subscrevam e ativem as notificações. Porque vamos continuar o vlog quando for a hora de arrancar para o aeroporto. Entretanto gravamos aqui o vídeo com os quatro menos que vai sair no vídeo de amanhã e viemos tomar um pequeno almoço todos juntos aqui ao café antes de arrancar para o aeroporto. A UPA já está... Foda-se... Ô Numeiro, porque é que tu pensaste em lançar o vídeo de amanhã? Não faz sentido então se estás a lançar... Se estás a lançar um vídeo de vlogs fora, neste caso em Paris... Quer dizer, não, por acaso dava. Dava na mesma. Está pronto, está aqui comigo e nós fizemos uma cena que dissemos à Maria que perdemos o voo para ela não saber que nós vamos. Como ela viu no YouTube que nós íamos, ficou toda contente e a UPA ligou-lhe agora a dizer que perdemos o voo e ela ficou um bocado triste. Ou seja, nós vamos para lá, de surpresa. A UPA tem a localização dela, vamos ter a casa dela e a parcela à frente só para ver a reação. UPA! Mania! O que é que queres que eu diga? Ah, ok, eu tive que mentirar a Maria. Ah, mas estava a dizer, quem me dera terão menos, foda-se. Eu vejo os vídeos no Numeiro e penso, foda-se. Também quero ter assim um câmera certinho, meu bom, meu... Este meu gajo é bom, é trabalhador, não se queixa de nada, super chill mesmo. Foda-se. Estive a dizer que o Numeiro teve de ir ao IMTA. E pronto. E agora vamos apanhar o voo e temos que arranjar uma justificação de porquê ficarmos três horas sem rede, não é? No Numeiro disse, vamos saltar do avião. Vamos surfar. Deixem-me só pôr aqui o chat, desculpem, esqueci-me. Para poder ler os vossos comentários. Para. Ah, afinal vão fechar fartos. Não ficamos sem rede, ó. E vai ser isso. Depois vamos aparecer lá. Surprise! Ah, e eu tenho a localização da Maria no telemóvel, por isso nós conseguimos sempre ver onde é que ela está. Eu desliguei a minha já. Vamos ver onde é que ela está. Ela não está em casa. A Maria está a fazer compras. Que é uma louca. E pronto. Aqui vamos nós. Vamos à Disney. Vamos à Disney hoje? Amanhã. Vamos à Disney amanhã. Porquê que isto está sem música, mano? Porto. E desta vez vim mais cedo tipo duas horas. Por acaso não sei. Eu vou acabar de elogiar o Mendes. E depois ele faz esta merda. Porto. E desta vez vim mais cedo tipo duas horas. Por acaso não sei. Que é uma louca. E pronto. Aqui vamos nós. Vamos à Disney. Vamos à Disney hoje? Amanhã. Vamos à Disney amanhã. Pois ele esquece de se meter aqui música, não? Porto. E desta vez vim mais cedo tipo duas horas. Por acaso eu vou acabar. Mas acontece. Mas não perca o boco da última vez. Da última vez correu tão mal que eu esqueci da minha GoPro. Não. Da minha câmera 360 aqui no aeroporto. E eu não sei como é que estás para recuperar. Se alguém souber que me diga nos comentários. Está no máximo. E outra coisa que me podem dizer nos comentários. É se faz mal correr na areia. Porque eu nos últimos dias tenho andado a correr na praia. Visto que não posso treinar por causa da tendinite no braço. Tenho andado a correr na areia. Então estou todo fodido no meu joelho. Estou tipo a mancar. Eu não sei se isto tem a ver com isso. Se alguém me puder dizer e esclarecer quanto é isso. Diga-me também. Eu posso te esclarecer no meio. Quando se faz bicos de joelhos. Ficas com os joelhos fodidos amigo. No meio. Não deves ficar na areia. Porque isto e aquilo. E pode fazer as articulações barra joelho. E assim eu fico a perceber um bocadinho melhor. No meio de 100 ou 200 mil pessoas. Devem haver alguns médicos que me possam explicar. Porquê que isto não se faz. Obrigado. Pronto desembarcado? E vou te contar uma curiosidade sobre este voo que vamos andar. Para. Sabes que este voo é dirigido por um piloto da marinha? Da marinha? Como assim? Um piloto da marinha. Da marinha? Sim. É? Não há piloto da marinha. Só digo isto porque as vezes a UPA confunde o piloto da marinha. Eu vou tentar falar aqui. Deixem-me fazer um teste. Peraí. Deixem-me só fazer aqui um teste. Se eu falar aqui é melhor. Ah. Pois. Aqui é pior. Pois. Eu tenho que falar aqui. O micro tem que estar assim de lado é que se caralho. Ok. 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 Eu vou deixar o micro aqui. Que assim vocês já vão ouvir melhor. De certeza absoluta. Porque tem que se falar de lado aqui. E não aqui. Aqui ou se pior. Do que aqui. Ok. Agora já vão ouvir melhor. Desculpem e vão para o caralho. Nunca a esquecer. Contem. Tivemos duzentos e tal maços de tabaco. Foi o meu recorde. Duzentos maços de tabaco oferecidos aqui ao Paiva. Vamos lá. Já viste o índio. Já não podes vir para Paris. Para ajudar a preparar a surpresa. A UPA está em contacto com a melhor amiga e colega de casa da Maria. E. Qual a melhor novidade que podíamos receber mesmo ao chegar ao aeroporto? O que aconteceu? Explica. Houve um chute na rua da Maria. Basicamente ninguém faleceu. What the fuck, meu. Mas os chuteiros fizeram. Houve um tiroteio à porta de casa da Maria. Isso vocês precisam de saber e nós vamos para lá agora. E eles fugiram. Não foram apanhados. Ok. Ainda melhor. E a Maria está a cuecas. Diz que não quer sair de casa a buscar com ele. Ok. Porque nós estamos a tentar que a melhor amiga da Maria diga... Maria. És das minhas. Está de cuecas. Caralho. Vamos embora. Agora... Gosto muito da Maria. É o que eu vos posso dizer. Gosto muito da Maria. É uma miúda impecável. Cinco estrelas. Era uma boa namorada para o nomeiro. Maria, sem dar muita cana para ela se preparar para sair. E depois agora chegamos aqui a Paris e os taxistas são uns estúpidos e um deles queríamos levar num carro grande e já disse que éramos brokies. É, chamá-nos brokies agora e vamos... É muito caro. Não quero. E depois estava a falar com o gás e dizer que éramos pobres. Preceres falar 3? Mais ou menos. Então como é que sabes que eu estava a dizer que eram pobres? E eu sei que ela vai ter a maior cara de feliz. Mas é estas merdas que é do caralho, meu. Nós em Portugal, pá, é tão raro acontecer essas merdas, meu. Tipo, nos outros países, meu. É tão menos seguro, meu. Foda-se, Paris é uma cidade do caralho, mas foda-se. Agora tipo, tiroteios e merdas e terrorismos e o caralho, meu. Puta que pariu, mano. Meu bigodinho para com o tico dos dedos, mano. Foda-se. Não consigo? É um tico, mano. É o que é que se foda. Não é? Não consigo, mas... Estamos apertados que este elevador é pequenininho. Opa, foi pelas escadas. O patrocinador deste vídeo... Como é lógico, ela quando estava a chorar, tipo, o número não reparou nessa merda. É o Leon Beto. O site é usado. Leon Beto tem em... ...não verificado em... Como é lógico, ele não reparou. E pronto, ó pá. Não sei por que razão é que ela estava a chorar, mas ela estava bem, tanto é que vocês viram no vídeo a seguir. E não significa que tenha sido alguma coisa a ver com o número. Pode ter sido alguma coisa a ver com a família dela, uma merda assim, tipo... Não sei, estás a ver? E às vezes as pessoas também falam logo sem saber, não é? É a única... A única que tem uma cena a respeitar. A tua cara de susto! Ok, Júnior. Se arranjares, manda mensagem... Mamãe, amiga! Se vocês quiserem que eu faça um dia como, mandem um e-mail para geral.tiagopaiva.com Houve um tiroteio há pouco tempo no metro em Lisboa, não andas a par da situação, Paiva. Por isso é que eu não ando no metro, foda-se. A sério, eu não fazia a mínima ideia dessa merda, mas... Caralho, mas é muito mais raro ver essas merdas em Portugal do que fora, mano. É verdade, não? Portugal é o terceiro país mais seguro do mundo, se não estou em erro para viver, meu. Estão a ver porque é que a Maria é das minhas? No meio, tens que namorar com a Maria, meu. Reparem, chegam, o que é que ela diz? Logo a mandar para o caralho a amiga. Gosto muito da Mariazinha. Beijinho, Maria, beijinho grande para ti, Maria. Não, 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 não. E eu não me pergunto também. A Carme não mora. A Carme não mora. Está bem, a carme não mora. Enganada. Entrei. Como é que estás? Muito bem. Esta amiga vive com ela, é? Esta amiga da Maria. É? Menos. Eu não me tinha à frente a reação. Como é que achavas que eu ia sur... Podes mandar mensagem no Insta, o Force. Force Be D. Fiquei sem correr 3 horas. Foi uma esgada, não é? Estou muito red, não é? Na praia! Mas como é que era a voz? Estive a dizer que eu fiz. Ela está fazendo a esfera. A sério? Isto é mesmo sendo a gaja. A minha namorada também fica toda contente por comer. Imagina, se vamos a um sítio, ela está aí mortinha que chega a hora de almoço, e do lanche e do jantar, porque ela adora comer. Então, tipo... Ya. Uma vez que ela veio comigo ao meu clube Meu Cidade, aquele programa meu na Sport TV, que ainda está a passar às terças-feiras. Ela disse, ah, eu gosto muito de ir ao teu programa. Mas porquê? Porque tem sempre o almoço, que é bom e não sei o quê. Só por causa disso. Tenho um bom trabalho! Fih! Fih! Não é? Reparaste que a roupa desligou a localização dela? Ya. Eu reparei ontem. Mas foi ontem. A Maria está a parecer aquelas gajas de balé, não é? O cabelo. O quê? Eu estou... Calma. Eu estou... Eu já te mandei mensagens para um... Já te mandei dinheiro para uns maços e tu ignoraste-me no Insta. Eu choro. Desculpa, Villager and Friends. E vai para o caralho. Obrigada. Cheio de fome? Comenta-se de fome, menino. Ah, está com cara de estúpida. Abraço. João. Eu juro, pensei que era a Carmen. Ainda por cima ela toca tipo 500 vezes e eu tipo que esta merda. Estavas comigo? Sabem que houve um tiroteio aqui. Ya. Porque é uma pessoa. Não morreu nada. Está no hospital. É da cena. Adoro tiroteios. Porquê estás com o cabelo roxo? Ai, porque eu... Eu não posso dizer, mas eu estava no banho e desde aí me seguia-me. Estava a serrar... Mano. Oh, Upa. Há sério que não me podes dizer? Acabaste de dizer tudo. Eu estava no banho e deixei muito tempo. O que é que será que estavas a fazer? Ih, ma Upa. Hã? O que é que estavas a fazer? Estavas a... Estiveste a lavar os dentes meia hora? É? Está no banho? Não. Não. Esquece a senhora. Esquece o que tinha ali na cabeça. É verdade. Então ia ver que foi a mensagem da Carmo. Eu pedi-lhe para ser mais real para que sou ela ia se separar. Ai, que caralho. Eu nem lhe respondi. Eu nunca respondi a ninguém. Carmo mandei a mensagem a Maria a dizer que foi tirar fotos e venho ver um cabelo. Ah, ia carmo tipo assim. Por favor, Maria vem. E eu tipo. Por favor. Manda-me para o caralho, pai. Lord Skull. Para mandar para o caralho tens que fazer donation. Esta merda não é assim. A partir de agora, meus amigos, é donation. Eu mando, pá. Era para te arranjás e para não entrar aqui estás de cuecas, não é? Já. Estavas de cuecas. Estou grata de cuecas que eu vou fazer. Era nós. Estou a vez a porta de cuecas. A Maria está a estudar para ser... Acho que é designer? Não? Designer? Ah, eu acho que ela está a estudar para ser designer de moda em Paris. Olá. Olá. Assim já está a arranjá-la. Já podemos ir comigo. Eu vou não cair aos novembro. Ele está ciumido. Eu? Não. Quem é que está ciumido? Eu? Estás a brincar. Obrigada. Para lá? Nos últimos cinco segundos há um easter egg. Poucos perceberam e poucos vão perceber. E alguns percebam um pouco mais, talvez, daqui a um mês. Pode. Obrigado. Ah! Eu sei como é. O número não mora com a Maria. Se eu saiba, não. Não tem que levar chocolate quente. Melhor, eu não estou a provar. Elas é que estão. Está muito bonita a Maria. Sim, senhora. Vão-me queimar? Não. Provavelmente, se calhar. É fixe, mas um gajo não pode comer isso, então vou beber água e comer ovos mexidos. Enquanto a uva e a Maria tem a pior alimentação que eu já vi na minha vida. Consiste açúcar, fritos, álcool, chocolate... Verdade. O Costa não me deu donation. Ai, caralho! Como é que eu parei? A imagem da Maria parece que levou um camichote no olho, ó Maria. Maria! Ai, meu Deus, Maria. Porra, agora vou ficar com esta imagem na cabeça, mano. Vou ficar com esta imagem na cabeça. Que é uma imagem terrível, não. Imagem de camichote no olho, não. Foda-se, mano. Não posso dizer que ela é o easter egg, logicamente. É tipo de limão. Obrigado. Obrigado. Review aqui dos ovos mexidos. Ovo mexido com queijo e fiambre. Este gajo está aqui nos a servir à mesa. Diz-se, vocês são de Portugal? Sim. Conhecem o Carnaval de Torres Vedras? Sim. Como é que é essa a primeira referência que tens de Portugal? Não estou a falar merda do Carnaval de Torres Vedras, mas sei lá. Normalmente o habituado é que digam Ronaldo. E eu respondo, sim. Rapazes, acabamos de lanchar e surgiu aqui uma oportunidade bastante interessante. Existe a oportunidade, visto que nós vamos estar aqui até sexta, de no sábado ir... O Numeiro tem mesmo urgentemente que imite a Botox, mano. Ele está a ficar com a testa toda fodida. Eu já lhe fodi a cabeça disso e o gajo diz... Ah, os homens não põem Botox e do caralho. Os homens não põem essa merda. Tu vais ver se não põem... Com 25 anos já tem estas rugas, mano. Esquece e nem sequer está a fazer expressão. Numeiro, numeiro. Não ouças o que eu te digo. Ouve os mais velhos. Já te disse. Vais ter que meter Botox nesta testa. Estás a ficar aí com umas marcas do caralho. Depois não saem. Irmos para o Monaco ver a Fórmula 1, ok? Ainda não está nada fechado. Há duas hipóteses. Ou vamos para o Monaco ver a Fórmula 1. Ou vamos para Barcelos para o Museu de Olaria fazer pratos de barro. Beijinho à Iriana e um abraço aí para Oscar. Eu honestamente preferia ir para o Monaco. Mas é uma despesa que eu nem quero falar para não parecer um atrasado e para não ser julgado. Por isso eu preciso de um incentivo. Se conseguimos 30 mil likes neste vídeo. Até sexta. E ainda vou a tempo de ir para o Monaco. Se não, vamos para Barcelos fazer barro, jarras e pratos. Queres que é? Ir para Barcelos? Foda-se. A sério que tu sem bateria nos fones, caralho. Não me acredito nesta merda. Fazer e... Tá. Olaria. Olaria. Não é? É Olaria. 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 Vai fazer hotelaria. Opa. Qual é que vês, o Monaco? Gosto muito da Upa. A Upa é muito fofinha, mas é uma mioda muito fofa. Mas o Monaco era interessante. Por acaso, não vejo maldade nenhuma. Em relação ao Monaco, eu já expliquei ontem. Vou fazer aqui só um resumo. Não sei o que que é que é que é esta merda. O resumo de Monaco, o que que imaginam? Um gajo que eu conheço, um amigo meu, entrou em contato comigo, a dizer que arranjava tipo um spot, um rooftop no Monaco. Um abraço, mano. Boa viagem. Arranjava um rooftop no Monaco, com vista para a pista e não sei o que mais. que era tipo 3 mil euros a mesa que dava para 10 pessoas, afinal era 24 mil que nos podia fazer um desconto de 16 e há uma diferença do caralho, não vou estar a gastar tipo 10 mil euros num fim de semana logicamente, não é? Olá, cão animais e gajas, é isto? sim não sei, Numeiro eu não sei, isso já faz a uma mona de jote eu não quino quero pagar jote o que é que achas do carnaval de Torres Vedra? tranquilo, tranquilo, é só o frio era este o gajo que eu estava a falar mas pronto, para quem sabe a mona é capaz de ser o sítio mais caro do mundo e com a fórmula 1 fica 10 vezes ainda mais caro é uma estupidez sim, isto é verdade, para vocês terem uma ideia eu tive a ver apartamentos, tipo um apartamento de merda, 50 mil euros a puta da noite eu disse, que merda é esta, mano? isto não faz sentido nenhum, meu 16 mil euros até sexta o link dela está na descrição deste vídeo sim, a pulseira da up se vocês quiserem o link podem ir ao meu canal do youtube escrevam trai a minha namorada com o Alexandre Santos ok? vão nesse vídeo tenho lá no link afixado tenho o link desta pulseira que tem um referral code meu em que vocês ficam com um mês de borla e eu também ok? se quiserem usar não é patrocínio mas a malta perguntou toda por isso eu deixei aí os 16 mil era dava para 10 pessoas no máximo agora tens que lembrar de uma coisa isto teria que ser na verdade 16 mil a dividir por mim número, Diogo e a UPA não acho que a UPA também não ganha tanto como nós dificilmente também ia pagar esses valores é gaja está-se a cagar tipo para carros com certeza e a cena é que nós temos que pagar sempre por duas pessoas porque era para mim ir para a minha câmera para a câmera do nomeiro e para o nomeiro e vice-versa portanto é o que vocês têm que pensar sempre assim as despesas nunca é só para uma pessoa ou seja o voo e hotel ia ser tipo para mil paus por pessoa ou seja eram logo para dois mil paus só para nós e para a câmera mais transferes mais alugar um carro e depois mais essa batelada toda isso era para fazer tipo 10 paus num fim de semana e aí Obrigado.